Olá pessoal, meu nome é Mero Rezende, quero falar com vocês sobre um assunto muito sério. É sobre um garotinho chamado Enzo. Ele tem aproximadamente oito meses, mora na cidade do Cabo de Santo Agostinho e precisa muito da nossa ajuda. Enzo tem uma doença chamada AMI. A AMI é uma doença que é gradativa, ela vai piorando e tem apenas um tratamento, é uma medicação que custa aproximadamente 12 milhões. Pelo que eu pesquisei aqui, é a medicação mais cara do mundo. Essa doença é muito rara e ele tem o grau 1, que é o grau mais agressivo, gente. Ele precisa muito da nossa ajuda. É o garotinho Enzo, deixa eu dar um play aqui para vocês terem algumas imagens. E essa é a mãe Camila. A família passa por muito desafio, gente. É um desafio muito grande. É um valor que é muito complicado de conseguir 12 milhões de reais, mas está rolando várias campanhas, bazar, que pode, breve, breve, a gente juntar esse valor. E esse é o valor da vida do Enzo. Essa doença é muito grave, ela não deixa com que desenvolva musculação, os movimentos. E como ela vai piorando, pode chegar até levar à morte do Enzo. Eu vou mostrar aqui as redes sociais do Enzo. Deixa eu alinhar. Essa aqui é o Enzo. AMI.Enzo. Você pode entrar lá, seguir o perfil dele. Tem aproximadamente 6 mil pessoas. A gente pode conseguir aumentar essa quantidade de seguidores para chegar a mais e mais gente. E pessoas que conheçam a história do Enzo. Se você não pode cooperar com algum valor. Falando sobre o valor, gente. 12 milhões de reais. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Quanta pessoa boa tem que ter para ajudar, né? Doar. Eu fiquei, um real por pessoa. 12 milhões de pessoas para ajudar. Eu disse, pô, não. Mas 10 reais é um valor que tanta gente pode dar, né? E quando você divide os 12 milhões pelos 10, ainda precisa de muita gente. Cerca de 1,2 milhões de pessoas ajudando. Eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado. É muito, é muito dinheiro, gente. Mas aí eu fiquei olhando assim, pô, se você pode doar 10 reais. Daqui a 15 dias, doar mais de 10. Vai cair pela metade a quantidade de pessoas que será necessária para ajudar, né? E também tem muita gente que vai poder dar 20, 30, 40, bem mais. Tem gente, tem um pessoal famoso que pode cooperar. Aqui, pessoal, essa rede social dele aqui, tem aqui um link, ó. Vocês estão vendo esse link aqui. Esse link na bio dele, leva para essa outra página. Essa outra página aqui. Tem algumas das formas que você pode contribuir. Tem a rifa, tem o bazar. Falando sobre o bazar também, está rolando um evento no Costa Dourada, que é o shopping. É um bazar voltado para aluguel, venda de vestidos. Você pode ir lá participar. Tem até amanhã, dia 10. Esse bazar vai estar rolando lá. Você pode ir hoje ainda no Costa Dourado. Você pode ir amanhã, contribuir. Se não comprar um vestido, você pode contribuir de outras formas. Tem o Pix, tem... Na maioria das postagens do Enzo, tem... Mostrando o Pix, a conta do banco da Camila, que é a mãe. Isso aqui é o papai guerreiro, o cara que precisa da gente, precisa... O Enzo precisa dele, da mamãe, de todos nós. O Enzo com certeza está ganhando vários titios, titias, lindos. São pessoas que estão fazendo tudo para ajudar. Tem o Diego Leleco, que ajudou. O Diego Leleco fez uma live, juntou vários amigos, conseguiram fazer uma live show para arrecadar dinheiro. Aqui um pouquinho do agradecimento na live. para vocês aqui e queria dizer uma coisa muito importante. Nessa pandemia, vocês foram a classe mais afetada, acredito que é a classe mais afetada pela questão da pandemia do Covid. E, de uma forma impressionante, vocês resolveram cantar o amor, a esperança, a arte, em nome de Enzo. Cabeça igual a vocês. Então, hoje, eu quero agradecer demais a cada um de vocês que pegou esse domingo depois de ter trabalhado na sexta, no sábado, e veio aqui cantar esperança. Porque vocês não estão fazendo outra coisa. Vocês estão acreditando que Enzo pode viver, que Enzo vai viver, que ele vai conseguir essa medicação que tem um valor extraordinário, 12 milhões de reais. Enzo tem ame, atrofia muscular espinhal. Ele tem dificuldade para respirar, para se mexer, ele usa sonda. Ele depende da família, dos médicos, dos fisioterapeutas. E depende de cada um de vocês. Depende de todos nós. Então, hoje, em nome da família de Enzo, eu quero agradecer muito a cada um que disse sim à vida de Enzo. Vocês não são Leleco, vocês não são simplesmente artistas. Vocês agora são dindos de Enzo. Quando eu sonhava muito com uma live musical para Enzo, quando o Leleco entrou em contato com a gente, eu disse, poxa, vai ser massa. Mas eu não acreditava nunca que no meio de uma pandemia o Leleco conseguisse trazer tantos artistas do calibre de vocês. em nome da vida. Vocês não estão aqui por outro motivo. Vocês estão transformando a arte de vocês em esperança para a família de Enzo, para a família de todos os cabenses. Viver, respirar, se alimentar é um direito que nossos filhos têm. E é um direito que Enzo também tem. Pois é, pessoal. Esse é um pouco da história do Enzo. Vamos colocar aqui uma foto do Enzo para a gente conhecer. Garotinho lindo, 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 lindo. Enzo. O Enzo precisa de todo mundo. Espero que vocês compartilhem. Mandem, mandem para o máximo de pessoas que der. Aproveitando aqui essa imagem, pessoal, e eu quero mostrar para vocês, como eu tinha comentado, que na maioria das postagens tem as formas de doar. Aqui tem o Pix em nome da Camila, tem o e-mail também em nome da Camila, Camila da Rocha Paz é a mamãe dele. Aí tem o link da bio, que é aquele que eu mostrei lá, já já eu volto lá. Tem o número da conta do banco. Vamos lá. Aqui, pessoal, esse é o perfil do Enzo. perfil do Enzo. Vocês podem estar lá seguindo, seguindo. Quanto mais gente seguir, melhor, gente. E as redes sociais entendem que é muito importante o assunto e vai passando para mais pessoas, vai passando para mais pessoas e vira um contagiante, vai passando para mais pessoas e mais. Muita gente conhecida já, tem nosso amigo Abidoral, que é aqui do Cabo. Tem muita gente bacana, muita gente. Tem o pessoal do esporte, time do esporte que pegou a camisa, assinou, fizeram a ação de doar a camisa para o Leiloar. Que história linda, gente. É o Enzo, o Enzo, aqui quando tinha seus sete meses, hoje, o Enzo está com oito meses e a vida dele depende da nossa ação. O Enzo, como vocês podem ver aqui na história dele, a gente já vem comentando, ele precisa tomar essa medicação até no máximo de dois anos. Até no máximo de dois anos. É a forma mais eficaz e a única forma de tratar é tomando essa medicação. então o Enzo conta com todos nós vamos contribuir e ajudar. Se você tiver alguma ideia, tiver oportunidade de ajudar de alguma forma a fazer um vídeo, fazer uma live, mandar um pix, mandar transferir dinheiro, apresentar a história para mais pessoas, não perca a oportunidade. O momento está passando, ele precisa urgente, urgente. Eu sou pai, gente, eu quero comentar uma coisa que eu tenho certeza que vai tocar muito de paz. Quando minha bebê nasceu hoje, ela completou, mês passado na verdade, completou um ano, eu olhava assim, tinha até medo de pegar, uma fragilidade tremenda, bem pequenininha. Eu por várias noites me acordei diversas vezes para conferir se ela estava respirando, se o tórax dela estava mexendo. Eu imagino o que passa na cabeça do papai e da mamãe do Enzo e me coloco muito no lugar. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, chegar lá. Como na live lá do pessoal que, dos amigos de Diego, foi retratado lá que daqui a um ano a gente vai estar, eles vão estar refazendo uma live para agradecer, ele já tendo tomado a medicação. eu tenho certeza que não vai levar um ano para comemorar. A gente vai conseguir juntar esse dinheiro 12 milhões muito rápido. Fé em Deus. A gente vai conseguir juntar e que seja daqui a um ano fazer um live comemorando já ele um garotão um ano e oito meses e cheio de energia ainda para mostrar que a esperança existe e as pessoas são boas, que as pessoas estão vendo. Eu vou finalizar aqui com a imagem do nosso que hoje todo mundo é dindo, né? Deixa eu dar uma centralizada para ficar parecendo o pix também do garotinho Enzo vai lá a galera compartilha conhece a história do Enzo apresenta para mais e mais pessoas e com fé em Deus com fé em Deus a gente chega lá um abraço tudo de bom e ninguém larga a mão do Enzo Amém